O Piseiro Hoje vai ter o Piseiro É um alerta chamando todos os vaqueiros É uma festa batendo a bota no chão Levantando poeira Hoje vai ter o Piseiro É um alerta chamando todos os vaqueiros É uma festa batendo a bota no chão Levantando poeira Eu quero ver você dançar Fazer o corpo sacudir Quero ver você dançar Feia poeira subir Quero ver você dançar Feia poeira subir Quero ver você dançar Fazer o corpo sacudir Quero ver você dançar Feia poeira subir Quero ver você dançar Fazer o corpo sacudir Quero ver você dançar Feia poeira subir E pra cantar comigo Chega pra cá Zeca Batabom Deixe comigo meu vaqueiro amigo Rodolfo Lopes Zeca Batabom Tamo junto Hoje vai ter o Piseiro Vai ter um alerta chamando todos os vaqueiros Vai ter uma festa batendo a bota no chão Levantando poeira Levantando poeira Hoje vai ter um Piseiro Vai ter um alerta chamando todos os vaqueiros Vai ter uma festa batendo a bota no chão Levantando poeira Eu quero ver você dançar Fazer o corpo sacudir Quero ver você dançar Feia poeira subir Eu quero ver você dançar E ver o corpo sacudir Quero ver você dançar Fazer o corpo sacudir Quero ver você dançar Feia poeira subir Eu quero ver você dançar E ver o corpo sacudir Eu quero ver você dançar Feia poeira subir Quero ver você dançar Fazer o corpo sacudir Quero ver você dançar Feia poeira subir Eu quero ver você dançar Fazendo o corpo sacudir Eu quero ver você dançar E ver a boa dança Valeu meu parceiro Zeca, bota bom Tamo junto Valeu meu parceiro Rodolfo Lopes Tamo junto Vai É show, menino Rodolfo Lopes Show, menino É show, menino É show, menino Na pegada do Rodolfo Fez esse forró É show, menino É show, menino Na pegada do Rodolfo Fez esse forró Forrozeiro agora vai dançar O dofo chegou, a sampona vai tocar O toque do forró é muito diferente Respeita o sanfoneiro da batida envolvente E chame a galera e arrume o seu par O solinho da sanfona todo mundo vai dançar É sucesso em todo canto Escuta o que eu digo na pegada do Rodolfo Esse forró é show, menino É show, menino É show, menino Na pegada do Rodolfo Esse forró é show, menino É show, menino É show, menino Na pegada do Rodolfo Esse forró é show, menino É show, é show, é show É show, menino Na pegada do Rodolfo Esse forró é show, menino É show, menino É show, menino Na pegada do Rodolfo Esse forró é show, menino Forrozeiro agora vai dançar O dofo chegou, a sampona vai tocar O toque do forró é muito diferente Respeito o sanfoneiro da batida envolvente E chame a galera e arrume o seu par O solinho da sanfona todo mundo vai dançar É sucesso em todo canto Escuta o que eu digo Escuta o que eu digo na pegada do Rodolfo Esse forró é show, menino É show, menino É show, menino Na pegada do Rodolfo Esse forró é show, menino É show, menino É show, menino Na pegada do Rodolfo Esse forró é show, menino Seja todos curtos e bem-vindos Tô morrendo de saudade de vocês Aqui na minha terra hoje vai rolar a festa Iragoxu na brasa, cachaçada na canela O som do porta-malas tá batendo forró Eu e a minha morena dançando a rocha no nó Cachaça descendo, poeira subindo Aqui nós separa os homijos, menino Galera, levanta o som do piseiro Tá todo mundo doido no solinho do sanfoneiro Tome forró Tome que tome forró Tome forró Aqui na minha terra não tem coisa melhor Tome forró Tome forró Tome forró Aqui na minha terra não tem coisa melhor Aqui na minha terra hoje vai rolar a festa Iragoxu na brasa, cachaçada na canela O som do porta-malas tá batendo forró Eu e a minha morena dançando a rocha no nó Cachaça descendo, poeira subindo Aqui nós separa os homijos, menino Galera, levanta o som do piseiro Tá todo mundo doido no solinho do sanfoneiro Tome forró Ah, vem a chuva, menino Tome forró Aqui na minha terra não tem coisa melhor Abençoa, meu Senhor Jesus Cristo, abençoa Pode mandar chuva Tome forró Tome forró Tome forró Aqui na minha terra não tem coisa melhor Quem tiver um passarinho em casa Essa próxima música é pra vocês Chama o menino Eu vou tocar mais uma pra quem gostar do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, eu vou botar meu passarinho Vem dançar com o rototo, vem gatinha, vem mexer O balanço igualmente vai fazer enlouquecer Vem dançar com o rototo, vem gatinha, vem mexer O balanço igualmente vai Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar 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 Eu vou tocar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola é zazinho Eu vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar meu passarinho pra voar Chama o menino! Eu era playboy da cidade, contei uma mala da piscina, tomava xandó Tava de carro importado, roupa de marca, perfume do bom Então conheci baquecada, comprei um cavalo e virei bagueirão Agora elas falam comigo, querendo empinar a rabeta no meu alazão Calma, novinha, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta, calma, novinha, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta, calma, novinha, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta, calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta no chão Eu vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar meu passarinho pra voar Se inscreva no canal 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 Bota mais E aí 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 E aí